Desmanche de veículos é descoberto no subúrbio de Salvador. Novo lote com doses da vacina contra a covid-19 chega a Bahia. Veja também, polícia faz ação para combate do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E ainda, mães e idosos em situação de vulnerabilidade recebem acolhimento de projeto social. Esses são os destaques do CNT Notícias de hoje, que começa agora. Olá, uma operação deflagrada na manhã desta terça-feira no subúrbio ferroviário de Salvador resultou na descoberta de um desmanche de veículos.